Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. O que tem acabado de produto por aqui não tá fácil. Eu fui juntar os produtos que acabaram nos últimos tempos pra gravar esse vídeo. O resultado foi que acabaram muitos produtos, então eu resolvi dividir esse vídeo em dois. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os meus produtos de cabelo que acabaram e contar também se eu compraria de novo ou não. Primeiro produtinho que acabou foi esse shampoo aqui da Seda, o Pureza e Refrescância. Esse shampoo eu usei por muito tempo, eu tenho a raiz do cabelo bem oleosa, então eu gosto de ter um shampoo transparente. Mas depois que eu comecei a usar o da 3CM, eu achei que ele limpou muito mais no meu cabelo, muito mais mesmo. Deixou a raiz bem assim, sem oleosidade mesmo. E depois que eu descobri que a minha cadeireira me falou que quando você lava o cabelo tem que fazer um barulhinho, quando você passa o dedo, tem que fazer um barulhinho, e isso significa que a sua raiz tá limpa. E o da 3CM faz mais o barulhinho. Será que tem nex isso que eu tô falando? Acho que tem, gente, porque ela me contou isso. E eu tenho prestado atenção em todo shampoo que eu passo, e eu vejo que quando o shampoo é transparente, ele limpa bem mais. E eu acho que, assim, é um shampoo bom, muita gente gosta. Eu já usei por muitos anos, mas agora eu não compraria de novo, porque eu tô amando aquele da 3CM, que é o Detox Capilar. Ah, e se você gosta de vídeos de cabelos, se você quer ver mais vídeos como esse por aqui, já deixa o seu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ou aqui na marca d'água, gente, é só clicar aqui que você já se inscreve. E o legal de se inscrever é que você sempre vai ficar por dentro de todos os vídeos. Alguns produtinhos que acabaram, gente, eu tinha um monte dessas versões de viagem, de shampoo e condicionador da Joico, e acabaram todos. Eu preciso urgentemente ir no Paraguai comprar, gente, porque a Joico é vida pros meus cabelos, tanto essa linha azul quanto a dourada. Eu já indiquei aqui em outros vídeos, e eu compraria mil vezes, gente, porque eu amo os produtos da Joico. Acabou também essa linha aqui, 3 Minutos, da Probelly, que eu recebi da marca Probelly. A Probelly é uma marca que ela é mais direcionada pra salão, mas de uns anos pra cá, de um tempo pra cá, não sei exatamente quanto tempo, mas eles fizeram uma linha cliente, tipo uma linha pra você cuidar em casa. Eu conheci eles na Beauty Fair o ano passado, e eles entraram em contato comigo pra fazer alguns trabalhos, e entre eles, eles me enviaram. Eu fiz um sorteio desse kit até no meu Insta. O shampoo, ele é um shampoo mais hidratante, ele não é transparente, ele é perulado. Por outro, cabelo oleoso não dá pra usar todo dia, mas aqueles dias, assim, que eu sempre gosto de fazer, pelo menos uma vez na semana, dar uma atenção maior, tá? Fazer uma hidratação um pouquinho maior. E a máscara, gente, é uma máscara que eu gostava bastante. Eu gosto bastante dela. Ela é bem consistente, eu gosto de máscara que é bem consistente. Aquelas máscaras bem ralinhas, assim, eu não gosto muito não, eu tenho a impressão de que não funciona direito. E essa aqui é bem consistente também. E pra aquela hidratação rápida no chuveiro, sabe? Então, eu compraria de novo sim. Na verdade, eu nem sei onde vende esses produtos aqui na minha cidade, não vende. E eu recebi da marca, e acabou, assim, que eu não sei nem indicar onde que vende esses produtos. Mas a marca é Probelly. Outro produtinho que acabou foi esse shampoo a seco aqui da Klass. Gente, esse shampoo a seco é o seguinte. Ainda bem que eu comprei a versão travel, né? A versão pequenininha. Porque esse shampoo a seco, de seco, não tem nada. Ó, gente, ele vem nessa embalagem aqui, e ele molha completamente o cabelo. E ele acaba não tirando a oleosidade do cabelo, gente. Simplesmente não funciona como um shampoo a seco. Pelo menos não funcionou no meu cabelo. Eu gosto dos produtos da Klass, tá? Eu já usei mousse, que eu gostei. Aquele spray rosinha pra dar cheiro no cabelo e brilho. Eu adoro agora. Esse shampoo a seco aqui da Charmin, gente... É o ó, não compraria de novo. Outro produtinho que acabou foi a minha linha da Showskopf. Essa branca com vermelho, que é a Repair. E, gente, eu adoro essa linha. Eu adoro essa marca. É uma marca, assim, muito cara aqui no Brasil. Eu já vi pessoas e sites vendendo, assim, por muito caro mesmo. No Paraguai, ela não é cara. É super acessível, tá? Por exemplo, essa máscara que eu paguei 10 dólares no Paraguai. No dólar que tá hoje, saía 30 e poucos reais. Então, assim, é super acessível mesmo, né? Aqui no Brasil é muito mais caro. Muito mais caro. É uma reparação um pouco mais profunda do que a que eu mostrei da Probelly, tá? Não é, assim, a minha máscara favorita da vida. Mas pra fazer essas hidratações uma vez por semana, né? Uma coisa, assim, pra manter o cabelo bonito. Eu super indico essa linha também da Shoscoff. Mais um produtinho da mesma marca da Shoscoff. Esse aqui é o protetor térmico Got2B. Que é bem famoso aí pela internet. E eu gosto muito, faz muito tempo que eu uso, gente. Muito tempo que eu uso esse protetor térmico aqui. E eu sou meio encanada com produtos, assim, que são tipo creminho, sabe? E esse aqui não, ele é uma aguinha. Então, ele não interfere na textura do cabelo, né? Se vai deixar oleoso, se vai pesar nos fios ou não, tá? E ele dá um efeito, assim, de brilho. Eu acho que o cabelo fica mais brilhoso quando eu passo ele antes de secar o cabelo. Isso não é sempre que acontece, porque eu morro de preguiça de secar o cabelo. Mas quando eu tenho que usar um protetor térmico, é ele, gente. Eu compraria novamente mil vezes também. E ele também, né? Eu tenho um preço bem salgadinho aqui no Brasil, né? Como tudo na vida, no Brasil é mais caro. E lá no Paraguai também eu pago, tipo, uns 10 dólares nele. E vale muito a pena. Outro produtinho que eu já usei vários, acho que já umas 4 ou 5 embalagens, é esse Livin aqui, que é o One, da Revlon. Ele dá super certo no meu cabelo, mas eu conheço gente que não deu certo. E, gente, os produtos de cabelo são assim. Vai depender muito do seu tipo de cabelo, da cor do seu cabelo, se você faz química no cabelo, se você não faz. Então, tudo é direcionado. Por isso que existem várias linhas, né, de tratamento de cabelo, de shampoo, de máscara, inclusive de Livin, de creme sem enxágue, justamente por conta disso, né? No meu cabelo, gente, no meu cabelo louro, ele precisa de cuidado. Então, pra mim, ele é perfeito, tá? Eu só uso ele faz muito tempo também. Eu acho que já deve fazer uns 3, 4 anos que eu uso ele todos os dias. Todos os dias não, porque eu não lavo o cabelo todo dia. Mas toda vez que eu lavo o cabelo, eu passo ele, tá, gente? E eu adoro ele. Ele tem 10 benefícios aqui, tá? Só você procurar aí, você dá um Google que você vai achar. Vou ficar falando todos aqui não, mas eu amo ele. Ele não pesa os meus fios, gente. Isso é o que eu mais gosto nele. Esse produtinho aqui, gente, depois que eu descobri ele, eu descobri o que é um spray de cabelo de verdade. Também foi a minha cabeleireira. Por isso que eu falo, gente, depois que eu comecei a tratar o meu cabelo e a fazer o meu loiro na Nathalie, lá no Beauty Club, a minha vida mudou, a vida dos meus cabelos mudaram, porque eu segui as dicas dela e tal. E aí eu vi que ela usa esse spray aqui no salão e eu comprei, gente. Ela usou no meu cabelo um dia e eu amei. O cheiro é maravilhoso, tá? E ele ajuda a manter os cachos, mas de uma forma bem natural. Ele não deixa o cabelo duro, gente. É o primeiro que eu testo na vida que não deixa o cabelo duro. Tem um da Eudora que eu gosto bastante também, daquela linha C-Aid. Mas esse aqui é melhor, gente. Esse aqui é melhor. Ele é da Vela, tá? Eu amo ele. E pra encerrar a minha máscara querida, favorita da vida, também foi-se. Sem science, gente, essa máscara Inner Restore Intensive é maravilhosa. É uma máscara de reparação. Ela é bem consistente, tá? Agora a embalagem nova é assim. Acho que antes era branca, alguma coisa assim. É essa, vinho. E, gente, é a melhor máscara que eu já usei na face da terra. Pro meu cabelo deu super certo. Eu também conheço uma amiga, né? Amiga, 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 sabe. Se a amiga tá assistindo esse vídeo, amiga, vai saber que é ela. Que não deu certo no cabelo dela, não fez efeito nenhum no cabelo dela. Mas é que nem eu falei antes, né? Não tem jeito. Cada cabelo necessita de uma coisa, de um nutriente. E é isso. Nada vai dar certo pra todo mundo mesmo. Mas pro meu cabelo, que é um cabelo loiro, que precisa de muita hidratação, né? Muita, muita, muita hidratação. Ela é perfeita. É a máscara... A melhor máscara, assim, gente. Falando com toda sinceridade. Vocês sabem que eu sou sincera aqui no canal. Quando eu não gosto de um produto ou quando não dá certo, eu falo. E esse, sim, é um produto que eu pago. Ele é mais caro. É uma máscara cara. Essa marca, ela é cara. Gente, aqui no Brasil, se eu não me engano, esse potinho pequenininho aqui tá mais de 200 reais. 200 reais. Gente, pelo amor de Deus. Eu gosto tanto dela que se eu não tivesse acesso ao Paraguai, eu talvez compraria ela. Mas, como eu tenho acesso ao Paraguai, gente, lá eu pago nesse potinho pequenininho aqui, tipo, uns 80, 90 reais. Dependendo do valor do dólar, né? Do dia. Então, eu acho que compensa bastante. E é uma máscara que eu não preciso usar ela toda semana. Porque, realmente, ela tem uma ação muito forte no meu cabelo, tá? Então, eu uso uma vez no mês, gente. Uma vez a cada 20 dias, sabe? Só pra... Como eu uso outros produtos, ela é pra dar uma atenção mais profunda, tá? E ela é perfeita, gente. Sério. Eu babo. Eu pago pau pra essa máscara. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você conhece algum desses produtos, se você tem algum produto de cabelo, mara pra me indicar, deixa aqui nos comentários, por favor. Porque eu amo testar produtos de cabelo. Principalmente se você tem dica pra cabelo loiro e tal, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like no canal. Se não for inscrito ainda, tá esperando o quê? Se inscreva aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo. E antes de fechar o vídeo, responde a enquete aqui no card de qual marca de cabelo que você acha melhor. Qual produto de cabelo que você acha melhor. Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho